Uma falta de oxigenação no cérebro fez com que Girley ficasse com o lado esquerdo do corpo parcialmente paralisado. Por causa disso, passou por diversas dificuldades na vida. E só conseguiu trabalho porque é uma lei que destina vagas a pessoas com deficiência. Trabalhar fez com que uma série de oportunidades surgissem. E Girley já até conseguiu comprar a casa própria. Eu pago minhas contas em dias, coisas que eu não conseguia pagar. Eu tenho qualidade de vida, eu saio às vezes com os amigos, coisas que o dinheiro não dava. Eu ajudo meus irmãos, porque eu tenho um irmão que tem problema também de saúde. E os remédios que ele toma são muito caros. E Girley não está sozinho. 418 mil trabalhadores com deficiência ou reabilitados foram contratados só em 2016. Isso representa um aumento de 3,79% em relação a 2015. Os dados são da Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS, de 2019. E incluem informações sobre empregadores da iniciativa privada, empresas e órgãos públicos. E quem emprega também sai ganhando. A presidente da empresa em que Girley trabalha conta que a contratação de pessoas com deficiência faz parte da política da empresa desde sua criação, em 1984. Isso faz com que o ambiente fique mais diversificado. As pessoas sentem que realmente a empresa valoriza a diversidade, valoriza a pessoa, as pessoas respeitam as diferenças. E nós acreditamos que quando as pessoas veem essa responsabilidade da empresa, também com a sociedade, com a comunidade, elas trabalham mais felizes, elas sentem que a empresa tem confiança e respeito dos seus colaboradores. E isso traz também mais produtividade para a empresa como um todo. No Brasil, toda empresa com 100 ou mais funcionários deve destinar de 2 a 5% dos postos de trabalho a pessoas com alguma deficiência. O Ministério do Trabalho realiza fiscalizações para garantir que essa cota seja cumprida. Só em 2017 foram feitas mais de 10 mil ações desse tipo. De 2005 para cá, sob a coordenação da Secretaria de Dispensão do Trabalho, tornou essa ação de fiscalização prioritária e obrigatória nas 27 unidades federativas da nação. Então, em todo o país, em todo o estado da nação, tem alguém do Ministério do Trabalho fiscalizando e olhando essas empresas. A Auditora Fiscal do Trabalho lembra que enquanto o mercado de trabalho geral cresceu 12% entre 2009 e 2016, a presença de pessoas com deficiência trabalhando aumentou 45% no mesmo período. A gente considera isso uma vitória imensa, até porque a contratação da pessoa com deficiência esbarra no preconceito das pessoas e preconceito não é fácil de mudar.